Agora o final de semana foi de muita violência em São Gabriel da Palha, na região noroeste do estado. Teve um homicídio e uma tentativa de assassinato. Vamos para a Colatina para saber os detalhes agora com Elisângela Ramos. Olá Cláudio, olá também para você que assiste o Sim Notícias, pois é, realmente foi um final de semana violento em São Gabriel da Palha. Um jovem foi morto e outro escapou por pouco de uma tentativa de homicídio. João Vitor Ferreira Frigini, de 20 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo. O homicídio aconteceu no bairro Cachoeira da Onça. Segundo a polícia, ao chegar no local, encontrou uma multidão ao redor do rapaz, que teve a morte confirmada pelo SAMU. Também, segundo o boletim, ninguém viu o momento exato do crime ou contou como aconteceu. E o caso segue sendo investigado. Poucas horas depois, já na madrugada desta segunda-feira, mais um caso assustou os moradores da cidade. Um jovem de 18 anos, ferido, procurou a polícia militar, dizendo que tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Segundo o boletim, o rapaz contou que estava sentado em frente a uma farmácia, junto com a namorada dele, quando dois homens numa moto chegaram e um deles começou a atirar. Desesperado, o rapaz correu para tentar escapar e mesmo sendo perseguido pelos suspeitos, conseguiu fugir. Mas ainda foi atingido por dois tiros. O jovem baleado foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital. A polícia segue investigando e buscando provas que possam ajudar a identificar os responsáveis por esta noite de terror em São Gabriel da Palha. Também não tivemos mais informações sobre o estado de saúde do rapaz. Lembrando que qualquer informação que ajude a polícia nas investigações pode ser repassada através do 181 e não é preciso se identificar.